Hey! Pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir isso aqui, alguns dos novos Endermens do Minecraft Dungeons que eu consegui colocar aqui no Minecraft Base. Então bem, vamos conferir alguns deles agora. Mas bem, só para que vocês entendam, hoje foi lançada essa nova DLC do Minecraft Dungeons, que é uma DLC focada na dimensão do The End, que é a dimensão final do jogo. Inclusive, a proposta dessa DLC que foi lançada para o Minecraft Dungeons é realmente de finalizar o game, mas não acabar totalmente, mas sim mesmo acabar a primeira saga. Porém, o legal é que nessa DLC foram exibidas variantes muito legais do mob Enderman e é isso aqui que vamos conferir nesse vídeo. E olha só, eu estava aqui mexendo na internet nesses dias e eu acabei vendo um arquivo muito legal que uma pessoa conseguiu criar, que alterava a skin do Enderman normal para a skin dos novos Endermens do jogo. Então vamos lá, vou vir aqui em texturas e vejam que já estou com essa textura ativada, que é o Enderman que tem aqui uma gosma verde. Então vamos lá testar ele e vejam que esse é o mob. E tem um detalhe, ele foi feito com altura menor, porque realmente esse mob será um pouco menor comparado ao Enderman tradicional que a gente tem no jogo. Mas o que chama atenção é isso aqui, essa gosma que ele tem na parte de trás do seu corpo e também aqui na parte da frente. Calma aí amigo, olha só para isso. Mas o resto é realmente como se fosse um Enderman comum. Porém temos aqui outra versão, inclusive eu vou mostrar as habilidades que foram meio que exibidas sobre esses mobs lá do Minecraft Dungeons, beleza? Então fica ligado aqui no vídeo. Ah, e tem só um detalhe, deixa eu testar a noite. Deixa eu colocar o barra time set night. Prontinho, opa, olha só, com o cheio de realista fica bem legal. Seria mais bacana se esse peitoral aqui, essa gosma, brilhasse. Aí ficaria bem bacana. Mas bem, vamos aqui agora testar o outro Enderman. E o outro é esse aqui. Vou colocar aqui nessa parte e vamos ativar e conferir como ele fica. Vamos lá, vamos lá, quero ver aqui. E prontinho, vamos ver se já tem algum Enderman. Olha só, já temos um aqui, outro aqui. E esse parece ser menor. E na realidade, nessa imagem onde ele apareceu, ele realmente aparenta ser menor. Olha só, ele carregando o bloco como é que fica. Como ele é mais pequenininho, como ele é menorzinho, ele realmente aqui fica até um pouco, olha só, parece um Enderman bebê. Mas essa variante é muito bacana porque é um Enderman com vários olhos. Ou seja, seria uma criatura ainda mais perigosa. Porque normalmente quando você olha para o Enderman, ele já ataca o personagem. Ou seja, mesmo de costa, esse novo mob, ele poderia perceber que a gente está olhando para ele. Porque em praticamente todas as direções, ele tem olhos. Inclusive, deixa eu passar para o modo sobrevivência. Estou olhando para ele e... Lá vem ele, cara, lá vem ele. Está brabo. Será que ele já esqueceu aqui de mim? Lá vem ele com tudo. Deixa eu pular aqui, será que tem algum local alto? Bora, bora. Ih, quem disse que eu tenho fogos? Ah, vou conseguir fugir assim. Sai daqui, cara. Opa, opa. Estou conseguindo fugir. Ah, na água ele não vem. Então, eu vou me dar bem. Ih, cara, ele veio para a água. Eu acho que ele encostou na água e ficou com medo. Ah, não, não. Agora aqui eu estou seguro. Olha ele com a boca aberta como é que fica. Eu vou sair. Será que ele está por aqui? Ih, está por aqui. Ou é outro? É outro. Acho que é outro. Mas bem, vamos conferir agora esses mobs em ação lá no Minecraft Dungeons. Ah, mas antes, deixa eu fazer outro teste aqui. Deixa eu colocar mais desses mobs e deixa eu ver como é que eles ficam à noite. Olha só, cara. Seria muito legal também se esses outros olhos da textura brilhassem. Aí que iria ficar bacana. Deixa eu jogar por Sony Vision Noturna. E de qualquer forma, cara, o mob é muito legal e seria muito interessante se chegasse no Minecraft base. Até porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, o Minecraft faz a votação de mobs. Ou seja, quem sabe, ainda nesse ano, a gente tenha algum novo tipo de Enderman participando da votação. Sem dúvida, seria muito legal ter uma nova criatura ou nova variante de Enderman aqui para o Minecraft base. Mas bem, vamos conferir agora essas criaturas, como eu falei, em ação lá no Minecraft Dungeons. E vamos conferir também as outras criaturas que são surpreendentes. Ah, pessoal. E antes de mostrar os vídeos oficiais, deixa eu mostrar isso aqui. Que eu até já falei recentemente, mas eu tinha percebido que o Minecraft Dungeons apresentou essa minhoca do Ender. Que parece ser uma criatura bem legal. Inclusive, tivemos aqui nomes atualizados. Então vamos conferir isso de forma rápida. E em seguida, a gente vê os mobs em ação. A primeira criatura que temos aqui é o Blastling. Temos aqui, olha só, o Ender Warming. Temos aqui o Sniddling. E temos o Waterling. Esse aqui é aquele que tem a gosma nas costas. Esse é o que tem vários olhos. E esses outros aqui, eu infelizmente não achei a textura. Mas esse é o Ender Sente, que é uma criatura muito grande. E vocês vão se assustar quando mostrar aqui. E esse seria a criatura ou o Boys do game. Mas bem, esse aqui seria o chefão, né? A criatura final do jogo, pelo menos da DLC. Já essa outra variante aqui, infelizmente não consegui testar. Mas parece ser um Enderman realmente muito forte. Ele tem essa energia aqui, roxa. E ele chama atenção pelos seus braços. Eu acho que se alguém criar uma textura, ele deve ficar no lugar do Iron Golem. Olha só que bacana. É realmente incrível. Já esse outro é uma criatura que, cara, eu achei muito assustador. E é como se fosse uma minhoca do Ender. Olha só pra isso, cara. É um mob que parece um Boys. Se eu não me engano, é como se fosse um semi-Boss aqui no jogo. E é realmente intimidador. E olha, fiquei ansioso pra eu conseguir conferir esse mob dentro do Minecraft Dungeons. E esse mob aqui foi aquele que eu consegui testar dentro do game, que é o Snerling. Olha só que legal. Ele tem um tipo de ação que os braços ficam meio caídos, mas também é intimidador. E esse aqui é o Watchling. Que é como se fosse aquele Enderman que tem, digamos, que vários olhos. E seria uma criatura que ficaria realmente bem ligada em todas as direções. Ele tem um detalhe aqui que os braços são um pouco mais grossos. São, na realidade, bem mais grossos comparados ao do Enderman tradicional. E por fim, temos esse aqui, que é o Ender Sente. Galera, esse mob, ele é muito grande. Eu vou mostrar um vídeo que vocês vão se surpreender. E olha só, ele tem longos braços e longas pernas. E na frente aqui, nas mãos, ou no lugar das mãos, ele tem marretas. Que tiram um grande dano do personagem. E aqui no centro do seu peitoral, ele tem aqui o olho do fim. Mas bem, agora vamos conferir os vídeos, já que vocês conheceram essas criaturas de forma rápida, beleza? Então, olha só. Nesse vídeo aqui, vamos conferir as criaturas que eu consegui testar na textura. Vejam o quê? Temos aquele Enderman da Gosma, que tem olhos amarelos ou uma cor um pouco diferente. Temos esse aqui, que tem vários olhos. E olha pra isso, cara. Seria uma coisa muito legal ter um Enderman assim. Ele realmente tem braços mais largos e parece ser bem intimidador. Temos aqui vários ângulos. Inclusive, é importante reparar no cenário do Minecraft Dungeons. É tudo muito legal. Temos aqui a energia roxa. Olha pra isso, muito bacana. Mas vamos conferir aqui agora uma surpresa. Que é esse outro mob, que infelizmente eu não achei a textura. Mas olha só, parece ser realmente uma criatura que tem muito poder. E eu adorei essa versão aqui. Na boa, adoraria ter esse novo Enderman. Inclusive, pra quem ficou curioso em ver o combate, olha só como é que funciona. Aquele Enderman forte, ele consegue aqui lançar algumas energias da mesma forma que esse outro. Ele consegue arremessar a Gosma e meio que prende o personagem. E esse outro aqui usa mais os braços, que são mais largos. Mas vejam que cada mob tem realmente uma forma de atacar diferente. Isso é simplesmente muito bacana. E volto a dizer, cairia muito bem no Minecraft base. Já aqui nesse vídeo, só pra vocês conferirem. Vejam que temos aqui um ótimo visual para o Minecraft Dungeons. Olha só a dimensão como é que ficou. Muito bacana. Inclusive, eu até já falei que essas adições aqui, ou esses vídeos, parecem aqui apresentar muitos detalhes. Que poderiam chegar futuramente numa atualização do The End. Olha só essa parte. Sensacional. Adorei demais isso aqui. Da mesma forma, temos esse outro vídeo, que também exibe um cenário incrível. Com novas variantes de blocos, de itens e tudo mais. E vejam que temos aqui mais variantes do Enderman. Ou melhor, dos Endermans que ficam aqui monitorando tudo. E é muito legal, cara. Essa DLC aqui parece ser a mais interessante de todas. Na realidade, todas as DLCs de Minecraft Dungeons são interessantes. Mas essa cara que promete aqui finalizar uma parte da história. Olha pra isso. É realmente muito legal. Adorei. Estou adorando ver tudo isso aqui. Espero poder jogar logo mais. Mas bem, como prometido, vamos conferir agora o Ender Sente. Galera, olha o tamanho desse mob. Ele é realmente gigante. E é por meio dele que a gente consegue aqui a chave para ativar o portal. E olha só. Olha o tamanho do personagem e olha o tamanho dele. Seria uma criatura gigantesca. Inclusive, bem mais alto que o Ender Dragon. Cara, eu fiquei intimidado vendo essa forma de atacar que ele tem. E vendo essa altura toda. É realmente um mob impressionante. Mas eu acho que com toda essa altura, seria difícil de chegar no Minecraft base. Devido ao motivo de proporções e tudo mais. Porém, claro que eu adoraria tê-lo no jogo. Aí, olha só. Para finalizar, temos esse outro vídeo que mostra a Elytra. Pelo que eu me lembro, acho que a Elytra não tinha aparecido ainda no Minecraft Dungeons. E é que o jogador usa ela bastante para atravessar de uma ilha para outra. Olha só que sensacional. Muito interessante esse compartilhamento de itens que nasceu no Minecraft base. E agora está presente aqui no Minecraft Dungeons. E bom, meus amigos. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, aproveita para comentar o que é que vocês acham sobre essas criaturas exclusivas de Minecraft Dungeons. Vocês realmente veem potencial para eles chegarem aqui no Minecraft base? Sim ou não? Escreva aqui no espaço de comentários. E lembrando que a DLC ficou disponível hoje. Lembrando que é preciso ter o jogo Minecraft Dungeons. E também é preciso comprar a DLC para conferir todas as novidades referentes à nova DLC do Minecraft Dungeons. Mas bem, pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!